Vem avisando pra você, não se apaixonar, malandro não pode se apegar E já tem um tempinho que você, tenta me provar, relaxa que hoje vai rolar Vem, vem, imagina o medo, desse jeito nós olha o perigo Pra nós, o lance não tem confidou, deixa escondido Vem, vem pro quarto, vem, mostra sua maldade, fica tudo aqui, fica o salão com mensagem Se você, não me toma dessas bobagem, toma, 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 toma no meu quarto, é sem massagem Então me chama, baby, hoje a noite a gente clima, aqui tem muito espaço, traz a ninguém sem problema Passa a mão, não faça a guerra, esse é nosso dilema, aprende lá no seu casa E eu só gostei, não geme embaixo, rapada, na cama é só pancada Então vem, basta desculpa, que já tem que ir pra cá, casa sucada, a gente embrasa Venho avisando pra você, não se apaixonar, malandro não pode se apegar E já tem um tempinho que você, tenta me provar, relaxa que hoje vai rolar Vem, vem, imagina o medo, desse jeito nós olha o perigo Pra nós, o lance não tem confidou, deixa escondido Então me chama, baby, hoje a noite a gente clima, aqui tem muito espaço, traz a ninguém sem problema Passa a mão, não faça a guerra, esse é nosso dilema, aprende lá no seu casa E eu só gostei, não geme embaixo, rapada, na cama é só pancada Então vem, basta desculpa, que já tem que ir pra cá, casa sucada, a gente embrasa Falta um beck e outro mundo, eu vou contar pra nada